Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu quero falar então novidades a respeito dos itens do conjunto do Graph G No vídeo de ontem eu mostrei pra vocês a skin e a mochila que ele tinha revelado ontem durante sua live Mas além desses dois itens, também vai ter a picareta e o gesto do conjunto, como dá pra ver na tela Lembrando que a skin e a mochila são itens reativos muito legais E a picareta vai ser o controle dele, como dá pra ver, eu sinceramente achei uma picareta muito legal E também vai ter a dancinha que faz parte do conjunto E um detalhe muito bacana é que nessa semana vai ter campeonatos que você pode conseguir os itens gratuitamente na sua conta Olhem só o que a Epic Games colocou lá no site deles The Graph G entra para a série ícones do Fortnite A série ícones do jogo dá as boas-vindas ao seu próximo criador, The Graph G E você achando que ele nunca fosse chegar aqui Eles falaram isso aqui, manos, porque a skin dele tinha sido anunciada pela Epic Games há muito tempo atrás E somente agora, no começo de 2021, a skin dele finalmente vai ser lançada Então o conjunto, como acabei de falar, vai ter a skin, a picareta, a mochila e também o gesto E o conjunto completo do The Graph G ficará disponível na loja de itens individualmente Ou como parte do pacotão a partir de sábado, 16 de janeiro, às 9 horas da noite, no horário de Brasília Também será possível garantir o conjunto antes, que no caso é ficando nas melhores colocações dos campeonatos Eu já vou comentar mais detalhes sobre isso Mas primeiro então, tá aí o aviso para vocês Se você gostou bastante dos itens, eles vão ser lançados na loja no sábado, dia 16, às 9 horas da noite Eles podem ser comprados individualmente ou também como parte do pacotão Todo mundo sabe que quando você compra o pacotão, você ganha um desconto de V-Bucks Bem interessante Agora sim, falando do campeonato dele Olhem só, apresentando o torneio Chão é Lava The Graph G Na quinta-feira, agora dia 14, e na sexta, dia 15 Torneios serão realizados com base no modo por tempo limitado favorito do The Graph G O Chão é Lava Cada dia terá itens cosméticos diferentes do conjunto Que podem ser obtidos ao ficar no topo das tabelas de liderança Os vencedores receberão os itens do Graph G antes deles entrarem na loja de itens Ali embaixo eles falam alguns detalhes do modo Chão é Lava Acredito que todo mundo sabe como é que funciona Você ficar em cima da lava, tá ligado, pra não tomar dano Mas umas informações importantes que eles comentam logo em seguida Armas tradicionais são trocadas por um arpão infinito e um montão de explosivos O arpão infinito só causa 1 de dano aos jogadores Mas 150 construções E equipe sua picareta para poder correr mais rápido e evitar a lava Tamanho de equipe e datas do torneio Chão é Lava O torneio poderá ser jogado como esquadrões e também modo solo A fase de esquadrões acontecerá no dia 14 de janeiro e o modo solo no dia 15 O horário específico da sua região pode ser encontrado no jogo na aba Competir Então nem só, as recompensas do modo solo vão ser os seguintes Aqui na região do Brasil, da colocação 1 até a colocação 800 Você consegue o gesto e a picareta The Graph G da série ícones do jogo Completamente de graça na sua conta E as recompensas do modo esquadrão você consegue a skin e também a mochila Completamente de graça, ficando até a colocação de número 200 Aqui na região do Brasil, como dá pra ver na tela Então resumindo, na quinta-feira, dia 14 Vai ter o torneio, o modo Chão é Lava Do modo esquadrões Se você ficar até a colocação 200 com o seu time Você consegue todo o seu time também na sua conta A skin e a mochila de graça E na sexta-feira, dia 15, vai acontecer do modo solo E se você ficar até a colocação 800 Você consegue a picareta e também o seu gesto Então tá aí os itens gratuitos que você pode conseguir na sua conta Aí do Graph G participando dos torneios dessa semana Se tiver mais informações a respeito disso Aí nos próximos dias eu comento no canal com vocês Mas não deixe de participar, afinal o modo Chão é Lava É um modo que não é comum no jogo Ou seja, muitas pessoas podem não saber jogar muito bem o modo Então quem sabe você se dá muito bem no modo E consiga ter os itens gratuitos completamente de boa aí na sua conta E aproveitando aqui o assunto de itens Outra parada interessante é que recentemente eu falei no canal pra vocês Que foi encontrada nos arquivos a picareta do conjunto do Mandaloriano Que vai ser o seu próprio rifle de precisão Pois bem, recentemente um leaker acabou vazando essa picareta Dentro do próprio jogo Uma gameplay com essa picareta vazada Que você confere nesse vídeo aí Olhem só Tá bom, tá bom, tá bom Só que um detalhe importante, de acordo com esse Licker, a Picareta não foi 100% finalizada, e ela pode ser modificada quando de fato for lançada no jogo, mas na minha opinião, até que ficou bem legal a Sniper do Mandaloriano sendo uma Picareta, ficou bem legal nas mãos do personagem e tudo mais, eu pelo menos gostei bastante, e uma parada importante também a ser comentada, é que o Mandaloriano é uma skin desse passo de batalha, então eu não acho que essa Picareta vai ser lançada na loja para a gente comprar para o V-Bucks, eu acho que ela vai ser uma recompensa gratuita de algum evento ou alguma coisa do tipo, mas por enquanto, claro, nada 100% confirmado, quem sabe vamos ter mais informações a respeito dessa Picareta na atualização massiva dessa semana, da versão 15.20, e já puxando aqui o assunto dessa atualização, até o momento a Epic Games não anunciou o horário da atualização, mas muito provavelmente vai acontecer amanhã na quarta-feira, tá? Então se hoje mais tarde eles comentarem o horário da atualização, eu aviso vocês lá pelo meu Twitter, então se você quiser me seguir por lá, fique à vontade também. E manos, um assunto importante para comentar, é que no começo do mês teve um bug em relação ao Clube Fortnite, só que todas as contas que foram afetadas por esse bug vão receber, digamos que um presentinho aí por parte da Epic Games. No comecinho do mês, eles escreveram o seguinte no Twitter, Estamos investigando um problema que faz com que assinantes do Clube Fortnite não recebam seus V-Bucks e pareçam ter suas assinaturas inativas, mesmo que tenham sido renovadas em janeiro. Então se sua conta foi afetada por esse bug, você vai receber na sua conta 500 V-Bucks totalmente de graça por parte da Epic Games, porque recentemente eles colocaram o seguinte, Estamos no processo de envio dos 1000 V-Bucks dos assinantes do Clube Impactados. Junto com os 1000 V-Bucks, assinantes afetados receberão um bônus de 500 V-Bucks. Se você não recebeu os V-Bucks ou se vira uma mensagem de erro, ainda estamos concluindo o processo. Então se você foi afetado por esse bug, além do bug ser corrigido, você também vai receber na sua conta 500 V-Bucks totalmente de graça por parte da Epic Games, um presente bem legal, com certeza. Só que eu estou percebendo muitas pessoas comentando que a conta foi afetada pelo bug do Clube Fortnite e mesmo assim, até o momento, não recebeu esse bônus de 500 V-Bucks, mas não fiquem preocupados com isso, porque eles comentam aqui no final do tweet que eles ainda estão concluindo o processo. Então eu acredito que nos próximos dias, todas as contas que foram afetadas por esse bug vão receber na conta esse bônus bem bacana de 500 V-Bucks totalmente de graça, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui e pra você ficar ciente que amanhã, né, muito provavelmente vai acontecer a atualização massiva 15.20, então amanhã cedo, né, quando a atualização sair, eu vou trazer todas as novidades e vazamentos no canal, então amanhã, né, já fica ligado no canal, com certeza vão ter alguns vídeos bem interessantes. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes e pra você não deixar de participar, né, do torneio do TheGraphG nessa semana, tanto do solo como também do modo esquadrão, assim você pode conseguir, quem sabe, né, todos os itens gratuitos do conjunto aí na sua conta. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!